Muito bem, começando... Começando... Mais um Sidney Funknejo. E hoje, adivinha com quem nós vamos trocar a ideia? Olha o tamanho, hein? Hoje é domingo, amanhã é segunda Quero ver se vocês aí em casa acertam O tamanho da bunda Valesca popozuda aqui com a gente Beijo no ombro, por recalque, patologia Beijo no ombro, só preze, beijo, beijo, plantão Beijo no ombro, só que fecha com o portia Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, por recalque, passar longe Beijo no ombro, beijo no ombro, só preze, beijo Eu cantava assim na balada, as menas cantavam Beijo no ombro, só que fecha com o bote Beijo no ombro Agora que o Sidney acordar, a gente continua Tá gravando já? Não, não, estamos aqui de trouxa Eu e Valesca de tonto aqui Valesca popozuda, Valesca eu te imploro Depois que você cansa Você pega no meu corpo O Lasquet, tá vendo? Já que é conversa Já que é conversa Demorou tanto afinar ali o negócio Agora vem que vem, né? Agora vem que vem, é Agora falta afinar outra coisa É que é afinar a língua Falar a propagem? Também Ó, ia fazer uma coisa, essa é boa Nada Pensou 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 Vou te falar, até abroxei Ele ia fazer toda Ele ia falar Gente, eu nem sabia se eu estava gostando Ou se ele estava me babando todo Entendeu? Língua Você ia gostar Não tenha medo Já é nem gostar Porque o Língua到了 Eu começo em cima fazendo a Faxina E termino no rego Ai! Adorei essa, adorei Sabe que o que acontece? A língua dela está dentro do nariz Imagina o que faz, imagina o que faz, essa língua eu não aguento, as meninas me falam que pulseira que dá, quando vai aqui dentro. Oi. Não dá, meu. Você que compõe as letras, não? Algumas ou como é que faz? Eu ajudo, sim, eu ajudo. Dá um pitacuzinho? Dou, sempre. Dá o quê? Pitacuzinho. Tem que ter uma essência minha ali na música, até porque a música tem que ter minha cara, e graças a Deus todas as músicas que vêm sempre tem meu jeitinho, minha essência. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto. Caiu lá das popozuda, agora vai falar pra tu, se elas brincam com a xéria, eu te dou o chá de xéria. Eu não quis fazer televisão, novela, apresentar alguma coisa, cinema. Sabe o que eu já fiz da Brasileirinha? Mentira. Qual, como chama o filme? Eu vou alugar hoje. Eu vou alugar hoje o filme. Só cantando. Só o quê? Só cantônio. Cantando. Só cantando. Só cantando. E hoje em dia ainda tem diferença do funk do Rio pro funk de São Paulo? São Paulo vinha tentando assim, entrar no Rio, fazer um funk igual do Rio, na pegada mesmo. Hoje eu bato palmas assim pra São Paulo porque tá excelente. São Paulo tá crescendo também. São Paulo tá crescendo? Só cantando sozinho aqui da preta, agora vai comer na mão aqui da nega. Mais uma vez fala da mulher, do feminismo. Exaltando a mulherada. Quente como eu, né? Mulher no poder. Eu não posso comer pimenta, eu tenho hemorroida e minha bunda não aguenta. Vamos fazer uma de improviso de pimenta? Que tom que é a música? Começa com... Cavalcante. Tom Cavalcante. Tá gamadinho na minha treta, ela é mais quente que pimenta malagueta. Tá viciado no chazinho aqui da preta, agora vai comer na mão aqui da nega. Saindo da rádio eu vou comer sua lenga. Agora vai comer na mão aqui da nega. Meu cotovelo tá esbarrando na sua teta. Você sabe que vai ter versão maldosa disso aí, né? Se você cantar, como é? Iniciado no chazinho. O chazinho de que você acha? A mulher te deu um chazinho de? De b****. Tomou um chazinho de... Ah, entendi. Entendeu? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Vamos lá, doce não, isso aqui não se acaba. Falou esse nome e a minha boca já ente da água. Vamos fazer uma música de improviso? Os dois, sai, Valesky e Cidley, vai. Eu não sou muito boa disso não, você começa que eu vou ver se vem alguma coisa, porque eu não... Não tem problema, a gente brinca e tenta e faz. Eu vou lá, você vai pra frente e eu vou atrás. Se eu me machucar, você me avisa. Se eu jogar com força no carro, você tá com a cabeça no parabrisa. Cara, quando eu tava aqui, vi... Fala um tema. Brioco. Pode ser o Brioco. Meu Deus do céu, esse povo tá louco. Quer pegar todo dia no meu Brioco. Pega nada, enganaram você. Esse tal de Brioco, eles querem é comer. Você já deu o Brioco, responde pra mim. Balança a cabeça e diz que sim. Eu nunca dei o Brioco, porque eu fiquei sabendo que o Brioco, quem dá pra você. Eu nunca dei não, quem deu foi aí meu irmão. Eu não. Eu quero ouvir de você. Eu preciso de Jajú. Fala, eu duvido. Você já colocou o dedo no Brioco do seu marido. Sensacional. Falesca Popozuda aqui com o Sidney. Prepara que lá no vai vara. Nossa, né? Semana que vem. Obrigado, viu, Valesca? Beijo, gente. Eu fui mijar junto com o mijando na calça, velho. Beijo plantão. Beijo no ombro. Só que festa com o boi dia. Beijo no ombro.